Opa, cheguei, opa, tava esperando, cheguei aqui, ó, trouxe pra você, tu mesmo, aqui, ó, bolinho de chocolate. Tá servido aqui, pedacinho? Ó, deixa o like aí, clica aí no like, clicou? Duvido, você clicou mesmo? Tô, tô, pedacinho aí pra tudo, bolinho de chocolate, ó lá, hum, se inscreveu? Ai, ganhão, se inscreve aí, se inscreveu agora, comentou? Ó, mais pedacinho, cafezinho pra passar, bolinho, bolinho, cafezinho com leite, bora. Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu fiquei alguns dias aí de desaparecido, entendeu? Teve vídeo 10 horas da manhã já aqui no canal, se você ainda não assistiu, corre lá, deixa o seu like e comenta aqui, isso me ajuda muito. Se você puder mandar esse vídeo e o canal pra algum amigo seu, isso também me ajuda muito. O meu objetivo é chegar em 5 milhões esse ano, então eu preciso da ajuda de vocês, mas sem enroleira. Vamos conhecer a nova casa da Emily Vick, que eu passei uns dias aí, né, fora? Então vamos deixar o like aqui, vamos ver o tour pela nova mansão dos Rosas. O meu vídeo hoje é tour pela casa nova dos Rosas! Eu quero saber vocês não, eu não vou participar desse vídeo. Ah, era bem amigulhãozinho. Tô indo embora, tchau. Explica o vídeo, tudo bem? Eu nunca vou fazer isso. Gente, vou explicar pra vocês porque que eu não vou estar nesse vídeo. Basicamente todo mundo sabe que essa é a casa oficial dos Rosas. E que pra aproveitar que essa é a casa nova, eu decidi fazer uma trollagem épica na casa inteira. Então, nesse vídeo eu não vou participar, mas num próximo vídeo vocês verão o que que eu vou fazer na casa dos Rosas Nova. Então, gente, praticamente, até o próximo vídeo e fui. Porque no próximo vídeo vocês verão a trollagem mais épica desse canal. Fui. Gente, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, tem muita coisa pra explicar, porque assim, a gente vai fazer muita coisa hoje. E o que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser apresentar a casa. É isso. Então vamos. Vamos apresentar a casa. Começando pela área de fora da nossa mansão dos Rosas, gente. Aqui tem um jardim. É mato. Tem ali também, ó, do outro lado. Aqui mais jardim. Amiguinho, mostra como o jardim, tipo assim, é bom. Vai, mostra o material aqui. É diferente desse daqui, ó. Tá vendo? Tem uma diferença desses materiais. Aqui, ó, são diferentes daquela ali, entendeu? E vem aqui. Pode vir, produção. Pode vir aqui comigo. Se você quiser mandar cartinha pros Rosas, a gente vai receber essa cartinha aqui do correio. Vamos lá. Ninguém manda nada pra gente, não. Esquece isso. A gente manda cartinha pra gente. Gente, essa daqui é a passarela. Gente, peraí. Eu tô um pouco bugado. Parece a tua casa, Carlos. Nada a ver com a minha casa, doido. Por fora. Por dentro, eu não sei. Leva até a casa pra gente entrar. Como se fosse um caminho, assim, tipo lá. O da Braca de Neve. Não. Não. Tipo assim, assim, ó. Estamos chegando na mansão dos Rosas. Você que tá me dando agonia. Aqui lá. Voltei, eu de férias. Voltei, Lourenço. Voltei. Gente, essa é a nova porta da mansão dos Rosas. Vocês podem ver aqui, ó. Que isso, cara. Que tá meio descascando, mas é um conceito. É uma coisa retrô. Essa porta aí tá meio estranha. É uma coisa... É isso, gente. E a gente vai nacionalizar essa porta. Mas, meu irmão. Tá pra bater? Mas, se bater a porta, quebra de vez. Mozi! Oi, gente! Pode entrar! O que foi isso? O que foi isso? Ele tá mostrando a parede que é verde, mas eu vou deixar pra ele clicar lá dentro. Ai, gente, essa parede aqui é a parte mais bonita da casa, sabe? Porque ela é totalmente verde com branco, assim. Mas não é o seu nome. Ela é tão bonita que a gente vai trocar ela. E também não é o seu tom de frente. Então, vocês vão trocar a parede? Vocês vão descobrir a parede? Sim. Claro, vai ficar muito complicado, meu irmão. Uma parede quebrada no meio da sala. Vamos continuar o tour. Gente, a parede é verde, mas as rosas são rosas. Mas tá no vaso verde. Foi o Robson que falou. Não, não falei nada, não. Gente, esse quadro fica esse é o quadro mais bonito da sala. Pochete. Assim. Alguém mais bela e linda e maravilhosa que eu. Sim. Todas as mulheres existentes do mundo. Não vão só saber que vai no seu canal, né, meu irmão? Ó, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela e linda e maravilhosa que eu? Sim. Todas as mulheres existentes do mundo. Que isso, Cat? Precisa disso? Precisa, Cat? Precisa disso? Não precisa. Não são todas, Emily. Não são todas, não. Não vão só saber que vai no seu canal. Então leva pra sua casa. Vou levar, gente. Ô, mozinho, entrega o carro. Mozinho, deixa pra lá, mozinho. Falei pra caramba. Aqui, gente, não tem poeira nenhuma, porque não... Vamos agora pra melhor parte da casa, gente. A cozinha. A melhor parte é o banheiro. Você deixa tudo lá. Essa cozinha é bonita. Eu prefiro comer, eu não gosto disso. Eu prefiro eliminar a vida. Isso é preocupante. Temos aqui um monumento maravilhoso, totalmente... Cara, eu tava falando, eu não sei se vocês prestaram atenção no diálogo, mas a Emily e a Katelyn estavam num debate aqui se uma prefere comer e a outra prefere cagar. A melhor parte é o banheiro, você deixa tudo lá. Eu prefiro comer, eu não gosto disso. Eu prefiro eliminar a comida. Isso é preocupante. Temos aqui um monumento maravilhoso, totalmente... Eu prefiro comer. Não, mentira, eu gosto muito de cagar. Vamos continuar. Gente, tá no Natal que a gente faz uma dona? O frango. O frango que nada... Emily Vick do céu, o que é isso, Emily? Emily, minha flor. Gente, a geladeira é a nossa mansão aqui dos fósseis. Dá licença pra me dar a gostar. A gente fez compras e tudo. Vamos ver. Vamos ver o que tem na geladeira da casa da Emily Vick. Não tem nada. Aqui, gente, é um negócio pra vocês colocarem por nação. É um quarto secreto. É um quarto secreto. Gente, é um quarto secreto mesmo. Puxa. Se esse vídeo estiver muito live, a gente mostra o quarto secreto. Porque isso daqui tá pra um lugar muito tope. É assim, gente, é a parede. Isso aqui, gente, é uma parte que tem bagunça dos antigos... Ai! Ai, não. Ai, gente. Essa parte é aquela muito proibida da casa. Então a gente segue com os outros cômodos. Porque ele tem outra cozinha. Que é muito boa. E aí, mas paga o seu bloco. Eu ia falar. Essa cozinha ali tava meio piquititita. Não tava, não? Pelo jeito tem outra. Pelo jeito tem outra. Ah, menina. Não me bate, não. Vamos ver a outra. Vamos lá, gente. Aqui é a segunda cozinha onde ele vem. Ah, tá. Aqui, gente, faz muito calor. Então já vem com o filtro. Porque tava pequena aquela cozinha ali, sabe? A primeira. É mais uma cozinha social, eu acho. Por que tem um cabo com copo aqui? Acho que é porque tava suja. E tem que limpar, sabe? Tem que limpar. Tem que limpar o filtro, mas o filtro não filtrar. Essa não é a função do filtro. Gente, isso aqui é o forno. Então tem como a gente fazer várias coisas nesse forno. Inclusive uma pizza, um hambúrguer. O que você quiser. Ninguém usa isso. Eu tinha isso em casa. Eu morei durante um ano numa casa que tinha isso aí. E a gente nunca usou na vida, Chet. Nunca usou na vida. Mas isso é fácil. É porque tem a manha pra abrir o negócio, entendeu? Abra aqui, gente. Abriu o quê? O que tem pra abrir? A garrafa. Esse aqui é o futuro do Brasil. O Tonho, gente, o produtor, como ele nasceu em 1950, ele falou que isso daqui é coisa chique. É coisa bem rara. Onde ele botou pra ligar? Onde ele? Cadê o botão? Não tem botão. Você tem fiar, vem aqui, ó. Ah, f... É com o tijolo que faz a comida. Eu não tô entendendo isso daqui. É fogo e uma lenha isso aqui. Tem que bater na porta. Ah, entendi. Tá em live no Teco Teco? Não estou em live no Teco Teco hoje, não. Entendi. Eu devia abrir, né? Eu não sei se eu abro lá ou não. Ninguém assiste lá de vocês, todo mundo. Seja bem-vindo a... Qual que é sala que é essa aqui? O cômodo que separa a cozinha. Ah, o cômodo que separa as cozinhas. Gente, tem que ir... Uma salinha, eu... Pô, mas isso aqui é a sala de cinema. Você tá querendo fazer um projeto aqui? Isso aqui é uma sala de cinema. Eu nunca vi uma sala de cinema, mas tem TV. É, porque aqui é diferente. A sala de cinema de seta pra conversar. Gente, aqui é o quarto. Você faz isso daqui dos painelos. Mas cadê? Gente, peraí. Por que esse quadro tá todo? Tipo assim, o leão tá mais pra cá do que pra cá. Gente, que gastura. Cara! Tipo assim, o leão tá mais pra cá do que pra cá. Mano, era pra ser conceitual esse quadro? Cara, o meu toque nunca me permitiria morar nessa casa. Eu nunca conseguiria morar com esse quadro. Nunca, nunca, nunca. Esses quatro dedos que sobra de imagem a mais da onde o leão tá descentralizado. Que nem aqui na live. Eu não consigo ficar, tipo assim, aqui. Me dá uma gastura. Eu não consigo ver isso aqui inteiro livre. Eu gosto de ficar aqui, ó. Centralizado. Mano, que agonia ver esse quadro todo dia com esse leão aqui. Mas eu ia ficar com mais agonia se um dia eu acordasse e ele tivesse mexido um pouco pra cá, né? Ia ser mais agonizado. Gente, que gastura. Tô com muita gastura. Eu tô com muito longe nesse quadro. O Corte tá testando o banheiro lá. Então eu vou pro outro lado da casa. Pro outro lado. Aqui, gente, tem banheiro de menino. Mas eu acho que ele entrou no banheiro errado. Ô, Morde! Esse é menino. A loira do banheiro vai te pegar, hein? A loira vai pegar? Que loira vai pegar? Que loira vai te pegar, hein? Que loira vai te pegar? Que loira é essa? Que loira é essa? Volta ali pro médico, tá? Que loira, gente? A loira vai pegar o voire. Primeiro, gente, a gente vai mostrar os quatro. É lá em cima. Calma, deixa eu falar. É todo CDM. Que esses meninos mimados. Primeiro, gente, a gente vai mostrar os quartos. Depois vai mostrar a de serra. Tem a piscina. Tem, tipo, salão de festas. Tem tudo mais. Já cruze. Tem parque aquático. Tem tudo. Tem massagem. Vamos lá, gente, eu tô numa dúvida aqui. A Emily não comprou uma casa gigante de 5 milhões recentemente e tinha gravado lá? Então, pelo jeito, vai ter agora mansão da Emily, mansão dos rosas, mansão da Kathleen. É isso? Cada um vai ter a sua casa e vai ter a casa de gravação, pelo jeito? Eu vou morar pra cima. Em que casa é essa? Antes de subir, gente, pros megas quartos suítes, aqui tem esse quarto. Ah, esse aqui é o quarto do Toy. Não, vai ser aqui não. Nossa, Toy, você tá exigente? No Toy, você tem que ganhar um centavo, Toy. É doze. Aqui é o lavabo, gente. Agora eu vou subir aqui, ó. Eu ia perguntar quem que vai morar nessa casa. Toy, sabe daquela cena de novela? Quem vai morar nessa casa? Porque a Emily tem a casa dela. O Leo também tem a casa, mas mora com a Emily, a Cat e o Void moram junto, o Robson mora com a família. Não vai morar ninguém nessa casa. Sabe, Ricão, filma a gente. Filma, filma. Nossa, já tá pronto o café da menina? Bom dia, galera. Bom dia, pô. Mas por que não ficou legal que nem nos filmes? Vamos de novo. Eu acho que você precisa de um óculos, que me diga. É muito real. E eu acho que você precisa de um pouquinho de beleza. O que é isso, Toy? Isso aqui é o meu quarto. Mas o Toy, esse é o quarto da tarde, Toy? Não é. Toy! Isso aqui é brigado e não tudo. Esse vai ser o teu quarto, então? Sim, porque aqui cabe a mesa. Tem tomada aqui pra editar os seus vídeos. Toy, tudo bem. Se você quiser pegar a casa? Quem vai pegar a casa inteira? A casa é do Toy. Gente, então esse daqui é o quarto do Toy. Olha o Toy. O Toy estourou, tá? O Toy estourou no norte, chat. O Toy ganhou ali um quartinho pra ele. Bravo, bravo, bravo. E a tua apresenta, Toy? Olha lá, olha lá. Uma cama, um armário e gaveta. Tinha uma gaveta. Olha, a gaveta vai quebrar tudo. Vem, gente, o mais importante é ter um banheiro pro Toy se limpar. Tá falando que o Toy é sujo? Não! Eu sou o mais limpo aqui, filho. E o Toy tem também uma parte secreta. Vem aqui, mostrar pra vocês a varanda do Toy. Olha aqui. A varanda podia ser aqui? Podia, mas não. A varanda era aqui. Tomar luz do sol. O Toy vai vir aqui tomar uma vitamina D. Né, Toy? Eu tomo sol da manhã, sabia? Você toma, Toy? Por isso você sabe que a vitamina D tá aí em dia. E é um lugar grande, viu? Porque é bem aqui, vai até... Você ainda tem a vista pela parte de baixo que a gente vai mostrar só depois. Que é surpresa, né, minha irmã? Aham. Esse daqui, gente, vai ser o meu quarto com o Leozinho. Mas ainda não tem nada, entendeu? Porque a gente encomendou, tipo assim, móveis internacionais que estão vindo de outro... O que foi? Estão testando só. Só isso. Mas eu tenho que testar lá no meu quarto. Porque, gente, eu vou ter dois quartos. Porque agora a gente tem duas casas. E esse quarto aqui, tipo assim, é pra final de semana, curtir uma piscina... Mano, tem outro espaço aqui, olha só o outro espaço. Quebra! Era um espelho, gente. Agora, gente, vamos pro nosso closet. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o closet, gente. Essa parte toda aqui vai ser vinha. Ah, que você vê no espelho, bonita. Essa parte aqui de baixo. Não, não, é só essa daqui. E as outras? As outras são minhas também. Ah, tá, tudo bem. É, minha mãe, tu não mete no seu relacionamento. O meu aqui, eu que mando. O seu, você que manda. Vamos pro banheiro. O banheiro é dentro do closet. Bem-vindo ao banheiro! Ah, gente, o quanto tem que rar do que a mulher que tem? Banheirinha pra dois. Banheirinha pra dois, chique. Essa banheira é cara. Essa banheira é cara, tá? Do meu banheiro, olha como ela é top, está vendo? Essa é banheira é top. Se eu for cozinho, vou tomar seu banheiro. Assistindo televisão, você pode. Só faltou a televisão. E essa daqui, gente, é a Juba Sclade. Ela vem junto com a casa. É a baratinha. Ela vai ser o novo mascote do canal. Ela foi o mascote, porque ela não tá mais. Ah, ela tá dormindo, gente. Ela tá dormindo. Aí, gente. Pera aí, aí, aqui. Mas eu só fui de novo, tá vendo? Aqui, gente, tem cuchinhos pra trazer o meu live de mar. Porque, você olha aqui, ó, dá pra ver tipo mar. Olha lá. Meu quarto é chique, ó, tem luz. Tem ar-condicionado aqui, ó. É, o ar-condicionado não tá lá. Não, amigo, é o conceito. É que essa casa é retrô. Aqui, ó, a parte dele é só fazer assim, ó. Viu? Uhul! Vocês acharam que acabou? Lógico que não. Tem a barada. Quebrando a mansão. É, eles mal chegaram no primeiro dia, já quebraram muita coisa. Agora, gente, finalmente, a gente vai à parte mais importante da casa, que é a área de lazer. É, onde tem o quê? Massagista. Tem, mas o que, amiga, eu falei? Parque aquático, parque aquático, diversões. A gente vai pra outra casa, que nessa não tem nada, gente. A gente vai olhar pra área de lazer, porque a área de lazer que está a casa. Ela não tem tudo que ela me falou, mas ela tem tudo que ela me falou. Você sobe com o geral é estupro, queremos saber que pizza, o que você quiser, no nosso spa. Oi? Eu trabalho massagista aqui. A gente falou que tinha tudo aqui na área. E cadê o parque aquático que você falou? Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, então vai, eu vou na piscina. É que… não dá. Aqui, tipo assim, ó. Cheio Léo. O quê? Gente, o Léo tem os olhos assim, ó. Ali tem um tonto rodando, enfim, aqui ó, tem grabia, ali tem o Felipe com sacos de lixo. É isso, gente. É um conceito, entendeu? Tem essa parte aqui também, que vai ser… Que vai ser… O vídeo da trollagem do Léo já saiu, e é em qual… e é qual canal? Eu quero ver. Cadê o Léozinho pula na piscina? Eu pensei nisso também. E gente, todos os vídeos que a gente gravou aqui pro canal da Emily e tal, tá tudo aqui, ó, dentro dessas caixas. Então a gente vai ter que tirar assim. Eu tropecei, gente. Foi sem querer. Estão achando que é só isso? Pois temos uma academia, amigo. Compreta! Ainda não saiu? Quando sair, a gente vai reagir. Ó lá. Ele tá sem boca. É bom que baile os glúteos também. Dos rosa, fitness. Aqui a Celia tava conversando com o amiguinho dela ali, porque eu acho que ela quer namorar o amiguinho dela. Eu também acho. Que coisa feia, Celia. Para de ser sopequinho, ó. E, gente, aqui em cima, né, a melhor parte da casa praticamente, porque é onde você fica longe de todo mundo e consegue ter uma vista muito bonita. É aqui que eu sempre vou ficar pra ficar longe do void, gente. Isso daqui é um lugar de espaço. Graças a Deus. Vocês ouviram isso? Eu ouvi um grito desde casa. O que foi esse? Gente, escuta! O que foi esse? O que foi esse? O que foi esse? O que foi esse? O que aconteceu? O que foi? O que foi? Tinha uma barata aqui. Mentira! Cara, eu jurei que, sei lá, tinha explodido um cano. Tinha, sei lá, acontecido uma segunda guerra. Ele gritou por volta da barata. E acusa, gente! Eu participei desse vídeo, vocês sabem, né? Eu participei desse vídeo, vocês sabem, né? Você tá se chamando de nada, então. Você é um nada. Só que isso, vocês vão ver em um próximo vídeo. Ah, tá bom. Tá bom. Então, gente, é, tá bom! Então, como é isso? O que será que Lózinho fez? Como você quebrou o cano. Mas... Eu não consigo me segurar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de mim. Caramba, todos os amigos. Espero que vocês tenham gostado de mim. Os seus piores inimigos. Amigo, você é meu pior inimigo. Eu sou uma barata. E, Emily, isso daqui é só um spoiler do que eu fiz nesse vídeo de hoje. Que isso, Léo? Tinta verde! Ih, eu já sei o que aconteceu. A palavra do vídeo de hoje vai ser casa. Faz uma frase com a palavra casa. Ah, casa nova é muito bonita. Ah, casa nova dos rosas. Ah, cada um tem sua casa. O Léozinho deve ter feito a trollagem que ele pintou a casa antiga de verde. Eu tenho quase certeza, chat. É isso que o Léozinho fez. Ele pintou a casa antiga de verde. Se você gosta desse vídeo, não esquece de tirar o seu like. Manda esse vídeo para o máximo de amigos. Vídeo todo dia às 10h da manhã, 5h da tarde e 8h da noite. Um beijo e tchau!